Olá, boa tarde pra você que tá com a gente, uma boa sexta-feira pra todos, tudo bem? Sextou, então! Sextou! Sexta, badal. Terminou a semana. É, né? Final de semana de folga. Aí vamos, ó, trorando. Fazer alguma coisinha de diferente. É o jeito. É, curtir. E a Chapecoense segue em busca de reforços pra disputa do Campeonato Catarinense e também a Série B do ano que vem. O clube tava em processo de negociação com o centroavante Leandro Pereira, que já passou aqui pela Chapecoense, mas não houve um acordo aí pro atleta voltar a defender a camisa verde-branca. Com isso, a Chape tem até agora os anúncios de contratação do meia Rafael Carvalheira e do goleiro Léo Vieira, além dos acordos com o meia Marloni e o zagueiro Eduardo Doma. O clube também renovou com o atacante Marcinho e tá perto de um acordo de renovação com o zagueiro Bruno Leonardo. Badá, Chapecoense teve uma boa tratativa com o Leandro Pereira, mas não chegou ao acordo final. O clube tá seguindo à risca aquela questão do rigor financeiro, né, sem fazer grandes investimentos. E tá, ele anda aí na janela, tá sofrido. É, porque o mercado, ele tá muito competitivo. O Leandro Pereira, quando passou por aqui, deixou uma ótima impressão, torcedor. Quando ouve o nome do Leandro Pereira, fica entusiasmado. Mas se a gente parar pra pensar, todo jogador que retorna, que vem aqui, faz um grande trabalho, deixa uma bonita história que sai e quando volta não consegue depois repetir. Mas todo caso tem uma exceção, eu particularmente gostaria. Seria a terceira passagem dele por aqui, né? Seria a terceira, né? Eu gostaria de ver o Leandro Pereira como... Já o ano passado, já foi falado, né, que ele poderia voltar, não voltou. Mas eu acho que é um padrão acima daquilo que, nesse momento, a diretoria está trabalhando. Tem um teto máximo, que pelo jeito vai ser obedecido, que vai ser respeitado. E aí, naturalmente, que vai ter dificuldade pra encontrar jogadores de um nível mais elevado, porque a concorrência é muito grande. A gente sabe que o mercado está muito aquecido, principalmente lá no interior de São Paulo e no Nordeste. E a Chapecoense, então, respeitando esse padrão salarial que deve ter sido estipulado pela diretoria, vai ter dificuldades pra encontrar jogadores assim que tenham um currículo bom, como é o caso do Leandro Pereira. E o clube trabalhando bastante em silêncio, né, Badá? A gente ouve poucas informações, especulações, o pessoal não confirma muito se está debruçado. Pra vocês que buscam informações, tem que dar a volta. Não pode ser dentro da fonte. Tem que ir troleando, tem que ir girando, conversando com empresários e com dirigentes de outros clubes e assim por diante. Mas é uma precaução que a Chapecoense tem, porque muitas vezes é citado um nome e aí, nesse meio tempo, atravessa outro clube e aí acaba dificultando a negociação. Mas o que a gente tem uma expectativa é de que a diretoria, na segunda-feira, vai tomar posse. E hoje eu recebi o convite por parte do futuro presidente Alex Passos, a qual eu agradeço. Na segunda-feira vai ter a aclamação da nova diretoria. Já tem o departamento de futebol montado. Já tem a contratação do executivo, que é o Marcos Vinícius Beck Lima. Já tem o gerente de futebol, que é o Rafael Lima. Já tem uma comissão técnica praticamente formada. Então, são várias pessoas que estão certamente trabalhando e analisando possíveis contratações. Até agora, a movimentação é bastante calma na Chapecoense. Não é uma movimentação tão rápida quando a gente gostaria. Mas, quem sabe, se intensifica no final de semana e principalmente na semana que vem.